Tá ligado? Tinha um cara naoçado. Bem loco! Passei correndo, o cara não matou porque é péssimo. E agora ele vai cair e vai tomar balinha. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mata o cara aí, João. Tem de fazer feliz. Mata o cara aí, João. Calma, cara! Você tá brava? Fudeu, ele me dronou. Fudeu! Espera rushar que eu pego. Você é o bichão mesmo, hein, João? Ah, meu Deus. Aí fudeu. Aí eu tô morto. Ah, véi! Nossa pão tá aberto, mano! Ah, meu Deus, véi! Sim, algum problema? Isso porque a gente falou. Tinha um cara naoçado bem na hora que você põe a pão, meu Deus. Vai, Volts! Peguei o defunto, véi. Droppou a sua pão. É, meu! Nossa senhora, véi. Tá indo aí também, Lore. Ah, matei ele. Filha da puta. Nossa, Lore. Tem mais um em cima aí, Fred. Pô, é da hora, né? Nossa senhora, ele tá na puta que o pariu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Puxa, nos caras... Nossa, Pussy. Esse Pussy é muito bom. Só vai, mano. Na cara! Você é péssimo, velho. Você é péssimo, velho. Vamos, Pussy. Você tem uma C4, velho. Nossa, esse Pussy tá falando demais. Vamos, Pussy. Você tem uma C4, velho. Você já ouviu falar em C4, Pussy? Não. Nossa, ele vai jogar a C4. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Os caras tão de 12 ainda. Pô, mata pelo menos o seu Lion for ganhar assist. Pussy, joga uma C4 no teto, Pussy. Nunca nem vi. Não vai jogar. Nossa, que balinha. Volta ele, mano. Caralho, Val. Que balinha. Ainda matou o cara no dropshot, velho. Eu não acredito nisso, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. O cara é tão inútil, mas tão inútil que ele ainda usa dropshot, velho. Meu Deus do céu. Cala a mão, Cachão. Que melhor player do Brasil. Cachão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto